Que narrativa é essa? Foi a resposta que o Botafogo deu, o principal foi essa. Se o Atlético tomou aquele jogo como uma tentativa de vamos aqui azucrinar nesse jogo, independente do resultado, para a gente levar alguma coisa para o dia 30, se de fato tinha esse pensamento, foi uma resposta de uma luva de pelica. Começou o jogo, eles não imaginavam isso. O que eles levaram para a final? O menos um? O que daquele jogo ficou para a final, sinceramente? Nada. E falando um pouco do Atlético, se o Botafogo atingiu as principais prateleiras de desempenho em final, de trajetória... O Atlético foram três finais, somando a Copa do Brasil, que o Atlético não conseguiu ser minimamente superior ao seu adversário em nenhum tempo sequer. O Atlético não foi bem em nada. Não, a gente está falando muito da perspectiva do Botafogo, né? Mas o Galo não ter jogado 1% de bola no primeiro tempo... Não, o Atlético não mostrou nada. Foi o que você falou, o Atlético se enrolou com a vantagem. Exatamente. O Milito se enrolou com a vantagem. Os carpas saem no intervalo, os carpas saem no ala. Se você for comparar o trabalho do Arthur e Jorge, o trabalho do Milito na final, por exemplo... Ah, o Milito ele não esperava ter que sair para o jogo, certo? Certo. Ele não esperava ter que sair para o jogo. Mas é técnico. Felipe Luiz deu aula. Perdeu um jogador contra o Corinthians e já tinha treinado a possibilidade. O Arthur e Jorge também não esperavam jogar o 90 minutos sem o seu cabeça de área. E ele resolveu ali, ó. Vem cá. Pá, pá, segura. Não, acho que o retrato maior... Mas você concorda que essa narrativa de pipocada na imprensa não poderia ter acontecido? Porque não aconteceu. Aí tinha, mano... Era algo desconexo com o que você está vendo no campo. Não tem pipocada, mano, que teve. Até porque a expectativa... Vou repetir o Botafogo, não perde desde agosto. Venceu todos os seis primeiros times. Venceu o Palmeiras na casa do Palmeiras. Então... Que pipocada é essa, mano? Em duas semanas agora venceu o Palmeiras num jogo decisivo. Venceu a final da Libertadores. A narrativa tinha... Um a menos, por três a um. A narrativa tinha como um apoio e aí tinha gente... E pegar a pipoca e comer assistindo o melhor time da América jogar. O melhor futebol da América. Foi o... Pega a pipoca, senta tranquilinho. E ele, em silêncio, come a pipoca assistindo o melhor time da América jogar. Ele é mandado... E a pia... Não, mas assim... Mas é isso. Se uma galera que tentou trazer a narrativa da pipoca, depois do jogo do Galo, era visando o jogo do Palmeiras. E se é o Botafogo na vaga do Palmeiras, vai falar que o Botafogo pipocou. Exatamente. Eu não vi ninguém falando que o Palmeiras pipocou. O que teve de mídia? O Palmeiras pipocou? Não teve mental? O Marcos Rocha foi expulso? O que teve de mídia... O que a narrativa muda? Assim, o que teve de mídia falando disso é que a gente hoje... A gente até falou isso lá na Argentina. O Charla, ele acaba tentando e acaba sendo, né? De uma forma ali... Graças a Deus a gente tá conseguindo ter repercussão cada vez melhor e credibilidade. De ser uma voz do Rio de Janeiro, né? Porque a gente hoje vive uma narrativa e aí, amigo, não tô criticando porque não é culpa de São Paulo isso. Infelizmente, os nossos veículos se enfraqueceram e aí, com a internet, que ela abre essa possibilidade, porque antes o cara dependia do dial e o cara não vai ouvir a rádio de São Paulo no dial do Rio. Mas hoje, com a internet, é... Você não pode ter... Abre isso. Estado-centrismo. Você tem que falar sobre o que tá acontecendo. Só que aí o que a gente tem... E o Botafogo trucidou... E agora é a hora de falar isso. O Botafogo trucidou argumentos que não tinham o menor sentido, o menor sentido com o que tava acontecendo dentro de campo. Sim. Porque esses argumentos que estavam dando dito, aí quem utilizou esses argumentos tem que falar. O Botafogo trucidou, não tem o que falar. Não tem mais o que falar. O Botafogo... Falaram que o Botafogo pipocou contra o Atlético, o Atlético ganhou mentalmente. Não, eu vi. Aquele jogo que não varia absolutamente nada. Porque o Botafogo continua líder no Campeonato Brasileiro, enquanto o Botafogo ganhou do Atlético menos um. De três a um. Jogando melhor que o Atlético Mineiro. Cadê a diferença? Ah, o Hulk jantou o Luiz Henrique. Quem jantou quem agora no final das contas? Então, a resposta do... Quem decidiu a Libertadores? A resposta do Botafogo... Quem ela joga a decisiva? Foi dada no campo. Quem é? Tanto contra o Palmeiras, quanto contra o Galo. Foi dada no campo. O que é? O que o Luiz Henrique sentiu? Vamos falar que o Luiz Henrique decidiu a Libertadores, que é um dos maiores ídolos da história do clube agora? Decidiu. Decidiu. É um dos maiores jogadores da história da Libertadores. O que ele fez na final é um absurdo. Ele jogou na final, poucos jogadores na história da Libertadores jogaram. Mas isso... Vamos falar nisso agora? Isso é uma questão... Vamos exaltar a conquista épica, que é a palavra que tem que ter. Conquista do Botafogo é épica. Sim. Era uma das maiores conquistas da história, por dois gols de diferença. Ninguém fez. Com um jogador a menos, ninguém fez. É o maior deslocamento de torcida da história de uma final da Libertadores, pelo continente. 50 mil pessoas, né? Ninguém fez. É assim que tem que se falar dessa conquista do Botafogo. Ponto. Porque esse é o fato. Qualquer coisa fora isso é criar uma narrativa. Esse é o fato. Ah, se você quiser falar se você acha certo o SAF ou não, é uma outra questão. Mas o fato futebolístico é esse. Acha certo o SAF é um bizarro. E quem falou? A SAF é aprovada pelo... Nasceu no parlamento brasileiro, pô. O grupo do Botafogo, em relação ao ano passado, não é o mesmo. O capitão tem uma história linda. Marlon Freitas. Superação braba. Achincalhado. Achincalhado. Foi lá pra levantar o título da Libertadores da América. Capitão do Botafogo. Jogou demais. Não precisou trocar volante pra botar um cara mais decisivo. Porque ele fez todas as funções no meio campo. Então, assim... Ele tinha perdido a confiança da sua própria torcida, né? É. Então, falar em pipocar é colar a narrativa. Pra esse ano é colar a narrativa. Nem o treinador é o mesmo. Falar em pipocar é desrespeitar o trabalho de quem tá aqui hoje. E desrespeitar o trabalho de quem continuou. Arthur Jorge é o melhor técnico do Brasil. O cara que fez o time jogar a bola. Pra frente. Sempre pra frente. Qual outro técnico não mexeria na equipe nessa final? Qualquer um botaria um volante, um zagueiro. Qualquer um. Quem faria isso? Quem teria coragem? Só ele no Brasil teve coragem de fazer isso. Então, é isso que tem que falar. Da conquista épica do Botafogo. Da gigantesca conquista do Botafogo. E é assim que tem que se falar. Porque esse é o fato. O fato é esse. O fato é que a pipocada não aconteceu. O fato é que o título brasileiro está em disputa, sim, por duas grandes equipes. Que o Botafogo venceu o Palmeiras recentemente. Está em disputa por duas grandes equipes. Quem vencer será o merecedor do título. E essa vitória... Pipocada não aconteceu. E o time do Brasil, no momento, é o Botafogo. É isso. Voltando a falar sobre o lance do prisma do Galo no jogo. Acho que o maior movimento que deu para sentir. Que, olha, o Galo não vai produzir mais do que isso. Foi que nos primeiros 15, 20 minutos o Galo teve a bola. Ficou girando a bola de um lado para o outro. Enquanto o Botafogo conseguia fazer uma recomposição em termos anímicos. de ter perdido um jogador, que é o Bach. Eu não entendi certas decisões do Milito. Tipo, tirar o Scarpa no intervalo, não entendi. Não, assim... Tirar o Daverson aos 78, 79, para botar o Allan Kardec. Sendo que o Daverson, o principal fator dele é que ele é decisivo. É, rapaz, o problema é decisivo. Então, o Daverson, assim... Também não critico muito a saída do... Só fez fumaça, né? Só fez fumaça. É acreditar no impossível o que aconteceu contra o Flamengo. Na hora eu pensei como o Enzo. Falei, pô, eu deixaria ele no jogo. Tem que deixar, tem que deixar. Mas agora, por exemplo... E mesmo assim, o Eduardo Vargas perdeu o gol. Então, essa questão do Vargas, por exemplo... Eu acho que se ele tivesse feito as mexidas que ele fez do intervalo... Se ele tivesse feito as mexidas de 20, 25 minutos no primeiro tempo... Ele poderia ter dado um pouco mais de desconforto ao Botafogo no primeiro tempo. Porque o Botafogo ficou muito confortável no primeiro tempo. Sim. Você diz que é de mudar logo depois que ficou com a mais. Não logo depois, mas... Ou alguns minutos depois e não der em nada. A expulsão foi... Tem nenhum minuto de jogo. Sim. Se ele muda aos 15, aos 20... Sim. Ele já começa... Ele antecipa essa alternância tática... Que só foi consumida aos 45 minutos no primeiro tempo. Incomodar a não alteração do Botafogo. Exatamente. Porque se o Arthur Jorge não mudou... É porque ele tá se sentindo confortável com a formação que o Galvão... E outra coisa também. Que se fosse outro tipo de jogador... Outro jogador... E acho que isso acaba pesando um pouco menos... Porque o Vargas fez o gol que diminuiu... Até então havia diminuído o placar. O gol que ele perde... Segundo, se eu não me engano... Que o Allan Kardec tá passando sozinho. E ele tem... É um negócio inacreditável. Porque assim... O John faz o que tem que fazer porque... Tenta abafar, mas o Vargas perde um gol... Inacreditável. Esse é o primeiro. O segundo é o que ele recebe sozinho... E aí ele tenta dar de cobertura. Não, então... Esse gol... Se você pegar o lance visto de cima... O Allan Kardec tá livre. Tá sozinho. É pra tocar. É pra tocar por cima. O nosso Dignara ficou puto com esse lance. É porque ele tá com... A bola tá quicando e tal. Então se... Ele acaba fazendo aquele gol ali... E aí pro empate... Sabe-se lá Deus o que aconteceria. Não é tirando o mérito do Botafogo. Apenas... Dando o prisma do Galo... Pra... 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 Pra mostrar como... Assim... O Milito... Ele demorou a mexer... E o Galo também careceu de peças decisivas. O Hulk tentou, tentou, tentou... Mas acabou não decidindo. O Galo foi engolido. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla... Pra dar uma moral... Pro melhor podcast de esporte do Brasil. Tamo junto.